Olha, tá sendo realizado o intercâmbio entre os estados do Acre e o Piauí sobre a cadeia produtiva do mel, um evento que busca realizar a troca de informações entre apicultores dos dois estados. Quem vai trazer os detalhes pra gente ao vivo, direto de Picos, é a repórter Valéria Noronha. Oi, Valéria! Bom dia! Expertise! O Piauí tem, especialmente aí dessa região de Picos, em relação ao mel, né? A cultura do mel, a produção. Isso mesmo, Aline. Bom dia, bom dia pra vocês também que assistem ao Notícia da Manhã. Aline, justamente por isso que a cidade de Picos ganha o nome de capital do mel, porque a produção aqui tá sempre envolta nesse cultivo das abelhas, junto à produção em larga escala do mel. Esse mel que é exportado pra vários países e tem o selo de produção orgânica. E hoje, a Secretaria do Meio Ambiente de Agricultura, lá do Acre, vai trazer vários outros especialistas pra cá, pra uma troca de experiências, justamente nesse campo de mel e policultura, ou seja, de polinização das plantas e, é claro, cultivo das abelhas pra produção do mel. E aqui a gente vai ter várias visitas durante o dia, ao longo do dia vão ser conhecidos, hoje pela manhã mesmo, a cooperativa, a central de cooperativas agrícolas, tá certo? Do semiárido brasileiro, a Casa Apis, aqui no município de Picos. E também vai ser conhecida a Organização Social da Produção de Mel e Comercialização, em outra casa, à tarde, que é a Mel Wenzel. Então, essas produções que foram trazidas por vários estudiosos de outros estados, como a Mel Wenzel, que aconteceu aqui no estado do Piauí, que aí teve essa produção orgânica, que é super importante, justamente nesse cuidado e preservação ao meio ambiente, junto às abelhas, porque a gente sabe que são por conta delas que nós temos a produção em larga escala do mel. Então, vai haver essa troca de experiência entre o pessoal do Acre, junto ao estado do Piauí. Essa comitiva que está vindo vai ser acompanhada por vários especialistas da extensão de produção de mel e técnicos da Secretaria de Agricultura e Defesa da Agropecuária. Então, o pessoal do Acre ainda não tem muita experiência nessa produção do mel e vai aprender com o Piauí essa produção. Então, a gente vai ter essa visita não só a Picos. Ontem teve uma reunião que aconteceu aí na capital, em Teresina, justamente falando sobre essa produção do mel na Universidade Federal do Piauí. E agora, nós vamos ter hoje um dia repleto de encontros, a Mel Wenzel e também a Casa Apis, hoje de manhã. E amanhã, nós vamos ter em Simplice Mendes, mais outra visita, que é uma outra cidade que produz bastante mel, Bela Vista, Oeiras, Oeiras, a primeira capital do Piauí, que, sim, superou picos na produção de mel nos últimos anos. Então, vai ter uma visita à primeira capital do Piauí. E, por último, vai fechar esse ciclo de seis dias de visitas à cidade de Piracuruca. Então, a troca de experiências entre os estados do Acre e do Piauí na meliponicultura, é claro, na produção de mel, que a gente entende bem.